bom dia estamos aqui com mais um vídeo para o canal tô aqui no sítio depois de um mês vim aqui no sítio mostrar como é que tá mas nunca tinha vindo daqui a pouco mostra a plantação de milho vou mostrar agora o pé de mamão aqui ó como tá de mamão aqui ó mamão carrego bom vou tá ali o outro tá mais fraco e os pés de abacaxi só para plantar mesmo eu achei e plantei os pés de acerola estão todos cheios de flor vou mostrar agora aqui o fogo a lenha aqui então tá daqui a pouco eu volto com mais vídeos para o canal que agora vou transplantar essas muda aqui de abacate é a planteia de manga palma uma de oliveira e uma de de manga a continuação do vídeo estamos aqui no vou mostrar aqui o milharal a tá um pouco escuro aqui que tá o muito vendo algo do céu como é que tá a boniteza aqui no nordeste e eu vou mostrar agora que a parte que deu fraco milho todo fraco onde foi onde tem morrer demorei mais a limpar tava sem tempo e no momento não tá não tinha como pagar uma pessoa para limpar mas na parte onde eu limpei vou mostrar a diferença que ficou essa parte o milho ficou pequeno que tem nas espigas e quem não palmo é só para o consumo mesmo não dá para comércio não e logo muito eu plantei só para o consumo e tirar a semente aqui é só para o consumo e como é que tá já tá bom já cabelo quando tá assim tá bom quando solta assim ó esse e ainda tá um pouco verde mas quando você pega pega no cabelo que nem está aqui e faz isso o milho já tá bom para consumo encheu bem aí os caroço todinho as espigas encheram bem tá bem cheia não cresceu muito mas também eu agradeço muito a deus por minha plantação tá assim em tudo a gente tem que colocar deus na frente e tudo a humilha aqui ó pra cá já é um matozinho uma matinha auxiliar aqui só o complicado porque com essa matinha assim o os gatos do mato maracajás e raposo ataca muitas galinhas a gente que é solta até agora não fizemos um galinheiro ainda falta comprar as telas tá faltando o o capital né é para investir aí nas telas e não fazer um galinheiro ali foi a parte do milho que deu fraquinho aqui ó já é até o tamanho dos pés já é maior as espigas vou mostrar as espigas a diferença aqui é bom também as espigas já tudo boa grande espigas grande a diferença imensa aqui vou andar um pouco por dentro que é para vocês verem observa essa aqui tudo espiga grande foi a parte onde eu dei duas limpas ainda ali eu só dei uma e mais atrasada ali ainda tá bom no caso 30 por cento do milho deu bom e os outros 70 por cento deu mais fraco aqui ó tamanho das espigas outra aqui aqui eu vou deixar uns milho para semente quando eu comprei foi 35 reais e também vou vou comprar também adquirir também semente de um milho crioulo eu isso aqui transgênico é mais para só para o comércio não gosto de comer laçado não não é a mesma coisa do milho que a gente tem antigamente não eu vou adquirir o esse semente do milho que a gente tinha tem um rapaz aqui de planta só dele e vou resgatar essas novas sementes essas sementes antigas que para a gente que são da agricultura a agricultura familiar é bom preservar essas sementes é porque é um milho bem uns caroço pequeno para gente consumir comer assado esse aqui é só mais para fazer comida como pamonha canjica e os outros a gente é para comer esse já comer assado o outro é bem o milho crioulo que a gente conhece aqui um tem umas qualidades a gente chama de milho pontinha e outras coisas é isso aí pessoal vamos ficar por aqui com esse vídeo do milho a continuação que me pediram uma atualização aí como era que tava e eu tô mostrando já tá bom de colher aqui ó já a minha irmã já quebraram aqui essa espiga é a variedade desse milho geralmente só coloca uma espiga em cada pé o outro milho colocava duas três espigas e só coloca uma mesmo olha o tamanho dessa fica aí com Deus com mais esse vídeo deixa o like se inscreve no canal compartilha aí com os amigos para o canal crescer aí com fé em Jesus tchau